Música Agora nós continuamos lá na fazenda São Caetano, conversando com o criador Wilson Beloc Barbosa. Vamos saber mais dos ovinos Rampshire Down. Vamos até lá. A cabanha São Caetano não apenas trabalha esses animais na propriedade, tem as títulos que tem, tem as premiações que tem ao redor do país inteiro. Ela também disponibiliza essa genética para aqueles produtores que se interessarem em participar dessa genética, em poder chegar e comprar, adquirir um reprodutor. Uma das coisas que a gente pôde observar aqui é que o Wilson tem essa propriedade onde nós estamos, que é no município de Santo Antônio da Patrulha, e tem dentro de Porto Alegre, mais precisamente em Belém Novo, uma propriedade onde os animais que já estão selecionados vão e ficam à disposição. Quer dizer, você além de produzir os produtos de qualidade, você ainda facilita a vida de quem quer conhecer o seu produto. Vai estar lá. Isso aí é uma coisa muito importante, um diferencial importante. Hoje, Wilson, eu vi que você tem uma preocupação muito grande com o seu cliente depois que ele adquire o produto. Eu gostaria que você falasse isso para todo o Brasil, que eu achei um diferencial importante, que você está dentro da modernidade do que o comércio exige. É, a gente procura atender da melhor forma possível o nosso cliente. Desde aquele que se interessa em passar a ser um cliente da São Caetano, como aqueles tradicionais compradores, a gente dando uma atenção toda especial, mantendo informados das atividades da cabanha. Também nós preocupamos com o manejo dos animais que ele leva aqui da cabanha. Sempre, qualquer dúvida que eles tenham a respeito de como manejar esse animal, a cabanha tem estrutura para resolver ou para dar dicas. Então, a gente tem todo um interesse em manter esse cliente como um amigo, como um parceiro, e não apenas vender o produto e esquecê-lo. Inclusive, nós temos vários parceiros que não têm, às vezes, estrutura para ter animais que gostariam, que querem participar da exposição, eles adquirem animais no nosso leilão e a cabanha conserva esses animais, tratando esses animais e apresentando a exposição. Esse ano mesmo, tem vários animais que estão indo na Expo Inter de parceiros nossos que estão sendo tratados por nós. E todos os anos a gente tem parceria, porque no leilão a gente dá essa opção. Então, a pessoa compra o animal e se quiser deixar na cabanha para ser tratado e apresentado na exposição, a gente oferece esse serviço como um prêmio que a cabanha faz para os seus clientes. Eu convido a todos, então, a participar junto a nós, que as porteiras estão abertas a partir de agora para vocês verem como é o nosso trabalho, como são os nossos animais, como é o nosso solo, como é a nossa pastagem, o manejo, a alimentação dos animais. São propriedades extremamente práticas, não temos aqui o interesse em mostrar luxo e sim em mostrar a praticidade de como se cria os nossos ovinos e salientar muito que aqueles que venham a ser nosso cliente ou aqueles que já são nosso cliente fiquem com tranquilos, com a seguridade que estão levando animais sadios, rústicos e que nosso objetivo maior é difundir o cruzamento industrial das raças de carne para produzir o cordeiro e essa carne que tanto o Brasil necessita e que tem importado muito. E nós temos sim condições de suprir esse mercado e que como trabalhos como esse, que a TV do Berro vem fazendo e como aqui, como se faz na cabanha São Caetano, nós temos sim toda a condição de quem sabe um dia sermos exportador de carne alvina e não importador. Eu convido você para vir junto comigo conhecer cabanha São Caetano. TV do Berro